Vamos fazendo a nossa história Pelos caminhos da vitória Vembrar de emoção E ver a nossa bandeira tremular Mantendo a chama acesa Torcendo e sendo araranga Assim, vamos fazendo a nossa história Pelos caminhos da vitória Vembrar de emoção E ver a nossa bandeira tremular Mantendo a chama acesa Torcendo e sendo araranga Nós venceremos, vamos triunfar A nossa fibra vai contagiar Azul e amarelo é nosso pavilhão Uma corrente que virou paixão Ah, é que querido do meu coração Araranguá, vamos com raça Vencer, erguer a taça Suar a camisa na competição Mostrar a força do nosso esquadrão Araranguá, meu campeão Assim, vamos fazendo a nossa história Pelos caminhos da vitória Vembrar de emoção E ver a nossa bandeira tremular Mantendo a chama acesa Torcendo e sendo araranga Nós venceremos, vamos triunfar A nossa fibra vai contagiar Azul e amarelo é nosso pavilhão Uma corrente que virou paixão Ah, é que querido do meu coração Araranguá, vamos com raça Vencer, erguer a taça Suar a camisa na competição Mostrar a força do nosso esquadrão Araranguá, meu campeão Araranguá, meu campeão Araranguá, meu campeão Araranguá, meu campeão